Olha aí Regina, ração boa é outra coisa Tá comendo pura, não precisou nem botar uísca Aquele patezinho Tá comendo pura mesmo Mas aquela outra ração Mesmo ontem eu molhando com caldinho Ele ainda não quis Só tomou o caldinho e o restinho de arroz que tinha Mas não comeu A ração de jeito nenhum E esse aqui Era morador de rua Minha mãe que adotou ele já agora Um mês atrás E o bicho já tá todo cheio de Mal costume Né criatura? Olha pra cá Ei Oi Olha aqui, olha Isso Aqui Tá escura Bora Minha mãe viajou Viajou não Foi passar uns dias na casa da minha irmã E nas quarentenas da vida Já não aguentava mais Tá aqui dentro de casa Aí foi ficar lá na minha irmã Que é um sítio Fazendo caminhada de tarde E ver os pássaros Porque aqui ela não via nada E até os pássaros que tinha aqui Quando esse gato chegou O charito Quando o charito chegou O charito expulsou todos os gatos Aliás, todos os pássaros Tinha até ninho ali em cima Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver Não, acho que tem ninho ali Ali, ó Ninho Tinha outro ninho ali no canto Eles ficavam aqui E lá do outro lado ali Que é da minha mãe também E simplesmente eles desapareceram Foram embora Porque o senhor charito Expulsou os pássaros da minha mãe Não é? Ei, pício Olha pra cá Rapaz, a gente não tá dando De dez aí nessa ração, hein? É Tá vendo? Mal acostumado E agora aqui, ó São os jagutis Cadê o outro? Ah, tá vindo ali comer, né? Saindo da toca? Bora, vem Até tu chegar aqui O celular já desligou Agora peço pra cá Aí, ó Vem comer Eita, criatura danada Aí, ó Tem alface e tem maçã Você escolhe Cadê o outro? Eita, o outro já fez Foi o dois Bicho cagão Sai daí Vai passar em cima da merda mesmo Olha Troca essa água que tá suja Lavar esse Esse teu pote Que eles bebem água E depois passa em cima da vasilha Aí suja tudo Aí, vai comer Vai Tá de barriga cheia? Quer alface, não? Tá mal colocada Eita, a dona A senhora tá comendo, hein? Rapaz Acabou? Charito Eita, meu Deus do céu Mas o peixe tá Olha aí, ó Tá assim, deixa eu ver Melhor assim Sei lá Como é que bota isso Que tu não tá conseguindo comer Pronto Agora é a vez do Jogo de comer Tá se atacando agora aí Na Na alface Não tem nome ainda Essas criaturas Né? Ah, preferiu maçã Muito bem Então é isso Esses são os Bichos de estimação dessa casa Quer dizer Esse aqui não é dessa casa Esse aqui é da outra Esse é da minha mãe Mas aí Termina sendo adotado também Foi adotado duas vezes Pronto Aqui é a Rejane Do canal Ideias da Re Dê um like Compartilhe E se inscreva no canal Até a próxima E se inscreva no canal 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 A CIDADE NO BRASIL